Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui, agora três e meia da tarde, mais ou menos Tô aqui mais uma vez pra mostrar um pouco dos meus animais aí, pra vocês aí do grupo aí Aqui tá o pulva barbudo, o astro Aqui tá o pulvinha, filho de chamo japonês com galinha pulva Começou a cantar faz pouco tempo, creio eu aí que vai tá entrando a terceira semana aí que ele começou a cantar Franguinho novo, muito bonito Ali tá o carijosinho, o irmão do pescoço pelado Aqui tá o meu frango vermelho E eu soltei o pulva vermelho aí também galera, pra dar uma andada aí Fazia tempo que ele não saía E ele tá aí, uma maravilha de um galo O irmão dele é amarelão aí, como vocês sabem Porém o irmão dele tá meio doentão aí Mas ele tá firme e forte, graças a Deus O rabo dele ainda tá crescendo É um galo novo De frangão pra galo Achei muito interessante a cor dele, diferente galera, por isso que eu comprei esse galo Aqui tá uma galinha maravilhosa também, uma galinha muito bonita, muito grande Galinha que eu quero tá podendo tirar a raça dela aí, quando ela terminar a muda de pena aí Aí estão os dois aí na sombra É um galo maravilhoso E ali está o pescoço empelado ali no fundo ali Descansando juntamente da sua irmã Curtindo uma sombra da tarde aí Creio eu que talvez até o final do ano ele cante Comece a cantar Talvez Talvez tal pro ano que vem também É a mesma situação do pintadinho aí Talvez cante esse ano também, talvez não Aqui o canto dos frangos é meio Que tal pintadinho É meio atrasado galera Por questão de eu ter muito galo Eles respeitam demais Aí demora pra eles começarem a poder cantar Destruir o canto aí dos animais Aí demora um pouco mais Quando você tem um ou dois frangos aí só no quintal Eles cantam bem novinho O forasteiro começou a cantar cedo É um frango novo Porém ele é uma exceção galera Por que que os frangos demoram demais pra começar a cantar Por questão de eu ter muito galo Cinzão mesmo demorou Cinzão é criado aqui Porém ele demorou a começar a cantar Mas agora canta Já virou digamos um galo já né Um galinho Pra virar galo mesmo Pra ser um galo De frango pra galo aí Ele tem que ter dois anos de idade E ele não tem dois anos Tá muito longe de ter dois anos ainda Vai ter um ano aí por aí Um ano e pouquinho Então É natural o lugar que tem muito galo Eles demorarem um pouco mais a cantar Igual esse frango vermelho mesmo Não canta galera Mas já tem batoquinho Talvez se ele fosse um frango de quintal Só ele No quintal Talvez ele estaria cantando Mas pela questão aqui do respeito Que eles tem um pelo outro aí Os dominantes sempre Digamos Atrasam um pouco aí O canto dos outros aí Mas é natural Um lugar que tem muito galo Esse calcário jorra Carijãozinho Carijó frito Aí galera Aqui dá pra ver o carijó Entre as ripas Mas dá pra usar um pouco Aqui foi uma gaiola Que eu fiz com separação ali Mas Me arrependi de ter feito daquele jeito Porque eu não posso colocar um galo aqui Por causa que Senão eles brigam Devia ter feito fechado É questão de uma hora Eu ter um tempo ali E acabar fechando Porque daí eu posso colocar um galo aqui Esse aqui dificilmente eu utilizo por essa questão Mas é um espaço perdido Entre aspas Tem tela em tudo É bem fechadinho Tem portinha Porém eu não posso estar usando Por questão que eu deixei Aberto Daquele jeito ali Espaçado E eu devia ter fechado o meio Mas dá pra arrumar Com o tempo Quem sabe eu Consiga estar fechando ali Aqui tá o forasteiro Quem assistiu o último vídeo aí Sabe que eu Prendi ele aqui agora Ele tava pra fora E eu pretendo Deixar ele por um bom tempo aí galera Pra ele Acostumar com o quintal aqui Aqui tá a galinha de Cristo Tá na muda de pena Não tá baixando pra nenhum galo ainda Uma galinha muito pesada Muito bonita Muito forte Eu pretendo tá tirando raça dela E futuramente Com certeza Até porque ela foi emprestada Pra isso Aqui tá o galo Galo preto Também Que não é meu A minha galinha preta E a galinha mais clara Ele já tá catando essa galinha aí Já faz dias Logo logo aí Ela vai tá botando aí Pra Poder começar A chocar Eu acho que quando ela começar a chocar Eu vou tirar essa negona daqui Pra ela chocar sossegada Talvez até o galo Eu vou tirar Até porque galera Se eu deixar os outros aí O galo e a outra galinha Talvez se ela começar a botar Eles vão começar a arrancar o ovo delas do ninho E até tirar as palhas aí Então se eu deixar só ela Ela vai tá botando aí Sossegada aí Até o momento que ela começar a chocar Eu vou deixar só o galo A partir que ela começou a chocar Eu vou tirar o galo também Aí essa galinha aqui Eu vou tá prendendo ela Em outro lugar Tá um sol até ardido agora galera O sol tá bem quente Amanheceu até meio frio hoje Doze graus E agora já tá mais Já tá mais quente aqui Aqui estão minhas duas franguinhas Também Que eu trouxe de fora Estão crescendo a cada dia aí Abri aqui pra vocês Tá podendo ver melhor Franguinha muito bonita Muito bonita E aqui Os outros aproveitam que eu abro a portinha Pra poder tá entrando Aqui tá o pintinho branquinho também Ele é meio arisco Em relação ao irmão dele galera O irmão dele é mais mansinho Ele já não deixa muito pegar ele na mão O irmão dele já fica parado O irmão dele já fica parado Olha aí galera Peguei ele aqui Pra vocês terem podendo ver É um franguinha arisco Mas vai ter uma coloração muito bonita Um branquinho Meio pintadinho Com pulva Tem uma estrutura boa É bem bonitinho mesmo O irmão dele também é bonito Porém O irmão dele é o posto dele É mais escuro Com mais manchinha branca Vou tá ali mostrando pra vocês O irmão dele O irmão dele é mais mansinho Aqui está o irmão dele galera Eles estavam juntos Porém eles estavam brigando Aí eu optei por separar eles Porque briga Quando briga muito novo assim Um acaba atrasando o crescimento do outro Então eu optei por deixar separado O irmão dele é bem mais mansinho que ele Mais tranquilo Deixa pegar Ele é um pulvo escuro Meio clareado aí Ele também tem uma canelinha preta Ele também tem uma canelinha preta Verde né Preta né Verde E o irmão dele já tem a canela amarela Normal mesmo Mas é um pintinho muito bonitinho Tem uma calda grande Isso é um galo Muito bonito aí Quando ele virar galo Por fim galera Vou mostrar o pescoço pelado pra vocês Tá aqui Mansinho Acabou machucando a espora Esses dias brigando com o aço pela tela Vou mostrar De um ângulo melhor Aí está o menino aí Muito bonito esse animal Com certeza eu quero tirar Muitos filhos e filhas dele aí Aqui na criação É isso aí galera Vou me despedindo por aqui Amanhã estarei de volta Postando mais vídeos aí Pro canal pra vocês Obrigado a todos aí Que estão acompanhando Que estão curtindo Estão interagindo aí E é por vocês aí Que eu faço vídeo aí Todos os dias aí Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe O resto de semana de todos aí E até o próximo vídeo